E aí, esse é o Tom DJ E aí, NPC, só e zê Tipo, corra Bota pra fudê Esse é o DJ, NPC E esse beat é muito bom Esse é o Tom DJ E se pega essa visão Vai, vai ficar de quarto Na frente do bar E tope, e pula, no remix Chacoalha, no bucetom Vai, chacoalha, no chacoalha Chacoalhe esse botão Vai, remixendo, remixendo No bucetom Vai, chacoalha, no chacoalha Chacoalhe esse botão Vai, remixendo, remixendo No bucetom Se você fica cansada Você desce para um pouco Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalhe esse botão Vai, remixendo, remixendo, remixendo No bucetom Esse é DJ NPC, esse beat é muito bom Esse é só o tom DJ, esse pega essa visão Vai ficar de 4 na frente do paritão Vem reculando remexendo chacoalhando o citão Vai chacoalhando, chacoalhando Chacoalhe esse botão vai remexendo, remexendo, remexendo o citão Vai chacoalhando, chacoalhando Chacoalhe esse botão vai remexendo, remexendo o citão Se você fica cansada, você desce para um pouco Quico uma vez Quica de novo Quico uma vez Quica de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco Quico uma vez Quica de novo Quico uma vez Quica de novo Vai chacoalhar Já malha, já vale esse botão Vai remixendo, remixendo, remixendo No citão, vai trabalhar Já malha, já vale esse botão Vai remixendo, remixendo, remixendo No citão Vai remixendo, remixendo, remixendo No citão, vai remixendo